Esse é o canal da Karine Ribeiro Oi gente, bem o vídeo de hoje é um vídeo que eu não faço faz muito tempo e enfim, resolvi fazer, eu tô no fim do dia agora, é sábado e escureceu bastante, era pra eu fazer isso no começo da tarde no fim eu fui pra minha sogra, fui fazer outras coisas e acabei esquecendo e acabei não fazendo mas eu vou enquanto tem aí alguma iluminação, eu vou fazer o vídeo pra vocês bem, é o vídeo do que tem na minha bolsa de novo faz acho que, meu, não sei a última vez que eu fiz esse vídeo faz muito tempo, eu tinha ainda umas duas ou três bolsas antes da que eu tenho agora então assim, tive essa ideia, falei, meu, vou fazer o que tem na minha bolsa até porque eu adoro ver vídeo assim do que tem na minha bolsa então, vou fazer também e comprei uma bolsa nova, na verdade, há pouco tempo faz acho que umas... menos de um mês que eu tô com essa e eu tô gostando bastante, eu nunca tive desse modelo, eu vou mostrar pra vocês ó, é um modelo de mochila ó, e é grande eu na verdade gosto de bolsa grande é uma mochilinha, esse modelo aqui eu comprei na Tricai gostei bastante, não tava caro e ela é tipo couro de... não sei do que, mas é tipo, né gente, não é couro de verdade acho que é crocodilo, se eu não me engano, eu comprei por crocodilo, crocodilo nude ó, e tava acho que 89,90, se eu não me engano o ruim dessa bolsa, na verdade, eu nunca tinha tido um modelo assim mochilinha eu sempre escolho outro tipo de modelo, fazia muito tempo que eu não tinha modelo mochilinha é... mas eu gostei, gostei do tamanho, gostei bastante o ruim é que não tem muita abertura, né gente, só tem duas tem essa grande, né, ó como é que é dentro tem essa grande e essa pequena aqui da frente deu, não tem mais abertura nenhuma e eu gosto que tenha bastante bolso mas enfim mas eu tô gostando ela é super prática, ela é grande, eu gosto de bolsa grande e... porque eu vou enfiando e as coisas das crianças às vezes um brinquedo da Elisa eu enfio aqui então eu curto bolsa grande então essa tá sendo a minha bolsa ultimamente ó, aqui é douradinho é bem bacana então vamos lá vamos ver o que tem na bolsa antes que eu perca muito fôlego porque eu tô agora perdendo fôlego o tempo inteiro bem, eu tenho 500 necessaires essa é uma necessaire que eu tenho essa necessaire aqui eu acho que é... foi brinde da Renner, se eu não me engano não sei quantas coisas eu comprava, ganhava um brinde e uma necessaire ela é rosa aqui eu guardo corretivo, guardo batom guardo esses pincéis de maquiagem guardo máscara guardo delineador guardo acho que uma pinça e o meu corretivo tá? então essa é uma necessaire outra necessaire essa aqui é da Wonder Woman esse aqui eu ganhei do Paulo, se eu não me engano no dia das mães ele comprou um negócio na Cacau Show que vinha com uma bolsinha da Wonder Woman e daí eu acabei usando daqui eu só guardo duas coisas é um conjuntinho de... de sombras e um iluminador é... o blush é um blush o blush que eu tô usando é um que não tá me dando alergia o que é ótimo então eu tô usando ele mas ele é meio chato de usar assim de bolsa ele é da Benefit porque ele vende ó, ele é só o blush daí ele ocupa todo esse espaço mas é que ele vende um kit, sabe? eu tô usando só o blush eu tirei todas as coisas e tá tudo acho que nessa nessa bolsinha e daí eu uso o blush assim mas eu tô querendo comprar um blushzinho pequenininho e guardar nas necessaires aqui é... meu óculos essa capinha eu tenho faz 300 anos esse é o óculos que eu tô usando ultimamente então tem o óculos o que mais que eu tenho aqui? tem a minha... a minha carteira essa carteira eu ganhei da minha mãe de... de corujinha ela é com zíper eu gosto aqui tem toda a documentação dinheiro que é bom nada tem cartão e documento só é... é bom porque coisinha assim, né? você pode colocar até moeda, né? que daí não cai isso é bacana eu tô tirando do bolso grande, tá gente? aí eu tenho um negócio de... de lenço umedecido na verdade o que eu gosto de levar na bolsa é um lenço umedecido que tem... que é antibactericida só que eu não ando achando nos mercados que eu tô indo eu comprava muito no Walmart e das últimas vezes que eu fui no Walmart não tinha é... então o lenço umedecido que eu gosto de levar na bolsa é um antibactericida ele é menorzinho, assim ele é a metade desse saco e ele é antibactericida não sei a... a marca agora não me lembro mas é bem bacana então por enquanto que eu não acho ele eu uso esse que é o que eu uso na bebê, né? esse Equate Baby aqui mas... só mas esse aqui eu gosto de... eu gosto de comprar esse pra bebê porque eu compro de pacotão, sabe? ele é o único que vem acho que de 5 ou 6 unidades aí eu compro pacotão é a minha mania de carregar os... os guardanapos dos lugares e enfiar na bolsa eu tenho vários pacotinhos de guardanapo é... um... dois notezinhos que a Elisa rabisca tudo mas eu gosto de ter pra anotar coisa mas ultimamente a Elisa tem rabiscado bastante, ó eu tenho dois vamos ver o que mais ah, ó tem um lenço umedecido pra higiene tá escrito esse aqui eu ganhei num laboratório é, eu ganhei num laboratório, ó aí eu pus na minha bolsa como eu não usei veio dois, eu usei um e daí ficou esse aí eu usei bem, nessa bolsa grande é isso que tem basicamente no bolso maior, né? e agora vou abrir o bolso menor pra vocês geralmente quando eu saio, gente aqui também eu boto blusa da Elisa coloco, sei lá coisas assim então no bolso menorzinho agora vamos lá, tirar de um em um tenho um creme pras mãos da Granado eu adoro esse creme é muito gostoso ai, o cheiro é muito bom, gente vou até passar muito bom ó e é muito gostoso o cheiro sério mesmo é... ah, eu tenho algumas alguns prospectos que falam de farmácia que tinha umas promoções bacanas que eu tava querendo comprar então tá aqui eu guardo aí quando eu passar na frente eu já sei ah, guardo a minha carteirinha da... de gravidez pré-natal guardo o meu celular é um... é um Lenovo dourado tô gostando muito é novo eu tinha um Samsung não tô gostando mais desse aí guardo o Mentos usado uma amostra grátis de Malvatry Kids pra Elisa que a dentista me deu então eu coloquei ali ah... um batom desse nude da... da Avon nude olha esse aqui tá vendo? uma caneta um papelzinho escrito umas anotaçõezinhas uma lixa de unha um negocinho de cabelo outro negocinho de cabelo um batom desse da Maybelline desses de... desses basiquinhos né, que já tá no fim e um brilho da Revlon que eu comprei na Trikay também, baratinho gastei acho que 20 reais nesse brilho gente e é muito gostoso ó, é da Revlon é o que eu tô usando agora é muito bom ele é pêssego e só basicamente então assim eu coloco as coisinhas menores né, aqui porque só tem duas dois compartimentos mas assim tô gostando muito dessa bolsa cabe tudo não preciso me preocupar se vai caber se não vai caber que vai caber com certeza e assim e eu levo isso aqui eu boto de um jeito onde até de casaco eu consigo tranquilamente levar então é assim isso é o que tem na minha bolsa e essa é a minha bolsa atual é isso gente ai perdi o fôlego tô perdendo o fôlego o tempo todo agora que eu tô falando esse é o é o outro lado da gravidez né cada um tem uma né eu não tenho nada não sinto muita coisa assim de ruim mas o fôlego eu perdi completamente nossa tá muito curto enfim gente é isso espero que vocês tenham gostado do que tem na minha bolsa e falei que eu comprei na Tricar essa bolsa né adorei por ser nude também amei é isso gente obrigada e até o próximo vídeo se você não se inscreveu se inscreva por favor no canal tem de tudo de todos os tipos de vídeo e espero que vocês tenham gostado beijo e até o próximo vídeo gente tchau esse é o canal da Karine Ribeiro